Olá, bom dia. Auxílio Brasil no valor de 400 reais começa a ser pago hoje. Esse é um dos destaques desta sexta-feira e veja também. Primeiros contratos do ProTrilhos são assinados entre as empresas privadas e o Ministério da Infraestrutura. Presidente Jair Bolsonaro envia ao Congresso projeto de lei para regular o lobby, que é a representação dos interesses privados junto ao poder público. E brasileiros são premiados pela participação no projeto Caça Asteroides, parceria do governo federal e da Agência Espacial Americana. 10 de dezembro de 2021, o Brasil em Dia está começando. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O Auxílio Brasil no valor de 400 reais começa a ser pago hoje. O novo programa social permanente do governo federal garante renda básica aos mais vulneráveis. 14 milhões e meio de famílias são atendidas pelo Auxílio Brasil, com o valor mínimo do benefício em 400 reais. Segundo dados do Ministério da Cidadania, pelo menos 13 milhões dessas famílias recebiam menos de 400 reais. É o caso da manicure Rayane Soares, que sustenta sozinha cinco filhos. Eu recebi o Bolsa Família e vou receber o Auxílio Brasil. Eu espero que esse dinheiro que vem agora com pouco a mais, que vai vir maior do que o Bolsa Família, possa nos ajudar. Eu espero que com esse dinheiro a gente possa melhorar um pouco essa questão da alimentação, essa questão da nossa vida financeira, que qualquer dinheiro a mais é muito bem-vindo, né? O investimento do governo federal no programa Auxílio Brasil é de mais de 2 bilhões e meio de reais. Nesta sexta-feira, recebem o benefício quem tem o NIS, o número de identificação social, terminado em 1. Na segunda-feira, dia 13, será a vez de receber quem tem NIS final 2. O calendário de pagamentos segue até 23 de dezembro para o NIS terminado em zero. Os beneficiários do Bolsa Família entram automaticamente no Auxílio Brasil, sem precisar fazer qualquer tipo de recadastramento. O Brasil vai ganhar mais de 3.500 quilômetros de ferrovias pelo ProTrilhos. Os primeiros contratos foram assinados entre as empresas privadas e o Ministério da Infraestrutura. São os primeiros 3.500 quilômetros de novas ferrovias que vão atender 10 unidades da federação e representam 50 bilhões de investimentos. Nós teremos novos operadores ferroviários que estão ingressando no mercado e isso mostra o acerto da estratégia. De fato, aquilo que foi pensado quando a política pública foi desenhada está se configurando com esses pedidos de autorização, com empresas dos mais diversos segmentos, querendo construir os seus ramais, ligando plantas industriais a ferrovias concedidas, plantas industriais ou ativos minerários a portos. Então, isso vai representar, de fato, um incremento grande do transporte ferroviário, um aumento de oferta ferroviária e isso, sem dúvida, vai trazer um benefício em termos de sustentabilidade, eficiência e custo no Brasil. No Dia Internacional contra a Corrupção, celebrado ontem, o presidente Jair Bolsonaro enviou ao Congresso um projeto de lei para regular o lobby. Nesta atividade, o lobista representa interesses privados junto ao poder público. A proposta encaminhada pelo governo ao Congresso Nacional traz medidas para tornar mais clara a atuação do profissional de lobby e ter mais efetividade na repressão de condutas inadequadas. São normas para reuniões de lobistas com agentes públicos dos estados, municípios e da União. A audiência deverá ter a participação de mais de um agente público. Os encontros devem estar na agenda pública da autoridade, inclusive quando for pela internet. É proibido receber presentes. Estão previstas ainda regras para receber brindes e também para hospitalidade quando o agente público viajar para participar de eventos privados. Priorizamos todas as normas da OCDE. O OCDE tem os dez princípios lá, dessas principais leis de lobby pelo mundo. Nós incorporamos equidade, transparência, integridade e é isso que nós vamos cobrar. Cabe ao governo federal dar transparência total a essa agenda, colocar as informações sobre que interesses esses privados estão representando perante o governo. Em vídeo exibido no Palácio do Planalto, durante evento que celebrou o Dia Internacional contra a Corrupção, o secretário-geral da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, afirmou que o Brasil tem apoiado os esforços internacionais para prevenir a corrupção. Na cerimônia, o presidente Jair Bolsonaro também assinou decreto que cria o sistema eletrônico de agendas para dar mais transparência à participação de agentes públicos do Poder Executivo Federal em reuniões e eventos. Outro decreto assinado pelo presidente amplia a proteção de servidores que denunciarem irregularidades. E o governo ainda lançou um sistema para monitorar a evolução do patrimônio de agentes públicos e detectar enriquecimento ilícito. Vamos arrumando, não dá para arrumar de uma hora para outra. Me sinto muitas vezes impotente, mas o maior exemplo que a gente pode dar é escolher ministérios com critérios. O plano anticorrupção do governo federal completou um ano. Em 2021, a Polícia Federal fez 150 operações de combate à corrupção que resultaram na apreensão de 209 milhões de reais. Mais de 90% desses recursos desviados tinham sido destinados pelo governo federal a estados e municípios para o combate à pandemia da Covid-19. Fomos implacáveis contra aqueles que se aproveitaram de um momento de fragilidade da população e de necessidades urgentes na área de saúde para se beneficiar com essa prática criminosa. Técnicos do Ministério da Economia apresentaram o balanço dos programas Unifica, Racionaliza e Transforma GOV. Juntos, eles têm o objetivo de melhorar a gestão estratégica dos órgãos e entidades federais. Entre as ações estão a reconfiguração dos prédios públicos com a unificação de órgãos no mesmo espaço, o fortalecimento institucional e a racionalização de custos. Outro resultado apresentado pela equipe econômica é a parceria com 20 órgãos federais para a implantação do programa de gestão, com acompanhamento de resultados e a produtividade de servidores, trazendo maior eficiência nos processos e no atendimento ao cidadão. A gente precisa racionalizar o gasto público e ao mesmo tempo melhorar o ambiente de negócio, tornar ele mais eficiente para que todo mundo possa crescer e investir com seus próprios recursos, ganhar seu próprio sustento, fazer o país crescer, empregar mais gente, dar mais renda para as pessoas. Vai até 31 de dezembro a campanha de vacinação contra a febre aftosa. O Ministério da Agricultura autorizou a prorrogação em 14 estados. Devem ser vacinados bovinos e búfalos com até 2 anos de idade. Além de imunizar o rebanho, o produtor deve registrar a declaração no órgão de defesa sanitária animal de seu estado de forma online ou presencial. Vamos ver como ficou o novo calendário. Para os pecuaristas do Tocantins e do Mato Grosso, a prorrogação vai até 10 de dezembro. Em Goiás, o novo prazo será até o dia 11 de dezembro e em Alagoas e no Amapá até o dia 15. Já para os estados do Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, a ampliação do prazo vai até o dia 20 deste mês. O Ceará tem até o dia 24, enquanto que Bahia e Pará finalizarão no dia 30. Por fim, produtores do Maranhão, Piauí e São Paulo terão até o dia 31 de dezembro para realizar a imunização. O Brasil deve colher nesta safra quase 300 milhões de toneladas de grãos. Quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é a safra de grãos do Brasil, já da nova colheita 2021-2022. Para tanto, nós trouxemos uma arte feita pela nossa equipe de produção para compartilhar com você a estimativa, a terceira estimativa da Conab para essa nova safra. O que nós temos de relevante para compartilhar contigo? A expectativa, de acordo com a Conab, é de uma safra de 291,1 milhões de toneladas, o que representa um aumento de 15,1% em relação à safra passada. E em termos de toneladas, um valor colhido, um volume a ser colhido de 38,3 milhões a mais do que a safra anterior. Lembrando que a safra passada foi prejudicada pela grande crise hídrica, o que não está acontecendo agora com o aumento do volume de chuvas em todo o Brasil, com exceção, talvez, do Rio Grande do Sul, mas no resto as condições estão muito favoráveis. Em termos de área plantada também, nós temos um aumento de 4,3%, com 72 milhões de hectares, o que é muito positivo e certamente contribui para esse aumento estimado pela Conab. E, para tanto, nós temos alguns grãos que são os nossos carro-chefes, que nós costumamos dizer. E dentre eles, destaca-se a soja, naturalmente, e o milho. A soja, apenas para dar uma ideia do volume, estamos falando de 142,8 milhões de toneladas, tornando o Brasil o maior produtor de soja com essa nova safra. E o milho, que se recuperou dos problemas que ele teve na safra passada em função da crise hídrica, ele conseguiu aumentar em 34,6% a sua produção, chegando a 117,2 milhões de toneladas. Com isso, esses dois grãos, que representam mais de 80%, quase 88% da safra total do Brasil, permite que nós tenhamos essa nova safra recorde. E a boa notícia para os brasileiros é que haverá um aumento na produção de arroz, feijão e de outros produtos apreciados por todos nós. Então, não haverá falta desses produtos este ano. Essa é a informação que nós tínhamos para hoje. Continue conosco e tenha um ótimo dia. Cerca de 50 brasileiros foram premiados pela participação no Caça Asteróides. O projeto é uma parceria do governo federal com a NASA, a Agência Espacial Americana. Giovanna Ramos exibe orgulhosas medalhas e os certificados que conquistou no programa Caça Asteróides MCTI. A estudante de física da periferia de Manaus, com apenas 21 anos, é uma das recordistas do projeto. Detectou 46 asteroides entre junho e novembro. É uma grande oportunidade nacional e internacional de divulgar a ciência e levar o nome do Brasil aí pela frente. Giovanna e outros 50 voluntários foram premiados na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em nome dos mais de 3 mil participantes do projeto. A iniciativa é promovida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações em parceria com a NASA. Nesta primeira edição do programa, mais de 1.400 asteroides foram localizados pelas equipes brasileiras. Incentiva a educação, incentiva o convívio familiar, incentiva a ciência e quem sabe no meio aqui não vai ter um futuro astronauta. Quem quer ser astronauta aí? Qualquer um pode participar do programa Caça Asteróides, inclusive crianças. Os inscritos recebem um pacote de imagens captadas por telescópios. Com o software, conseguem identificar nessas imagens padrões de possíveis asteroides. Em tempos de pandemia, a gente poder trabalhar com as pessoas em casa, com as suas famílias, com a escola, porque o projeto, ele está dentro do campo da ciência, ele entra na física, na matemática. O forró recebeu reconhecimento do IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. As matrizes tradicionais do forró agora são Patrimônio Cultural do Brasil. O título reconhece os mais de 100 anos de contribuição para a cultura, história e identidade do povo nordestino e também do Brasil. Para o ministro do Turismo, Gilson Machado, isso vai ajudar na divulgação dos músicos e artistas. Isso daí vai finalmente colocar o forró dentro do calendário das atividades, das políticas públicas, culturais do Brasil. O artista do forró pode perguntar, mas e aí, eu vou ganhar o que com isso? Você vai ganhar que você vai agora, você vai poder ser contratado pelo Ministério do Turismo para trabalhar no exterior, para fazer um show no exterior, para fazer um CD seu, enfim, para fazer várias coisas que vocês não tinham acesso, que o forrózeiro não tinha acesso, que era acesso às políticas públicas, à capacitação, enfim. Enfim, surgem uma oportunidade, um caleidoscopo de oportunidades no horizonte para quem trabalha com forró, para quem é o artista do forró. Bacana, né? E olha, nessa época do ano, a gente ouve muito as músicas natalinas. E é nesse clima que a gente encerra o Brasil em dia, com imagens da cantata de Natal da Presidência da República, que teve a participação de servidores, ministros e de crianças atendidas por uma associação do Distrito Federal. Excelente fim de semana para vocês. Tchau, tchau. E aí 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 E aí